Fala aí galera, Pino Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez mais um vídeo de GTA que vamos tornar esse carrinho aqui Que é da última DLC que lançou aí né E vamos ver, ele aqui tá meio escuro né Eu devia ter esperado um pouco Mas lá dentro vai dar pra ver normal Aqui o carro é bem maneiro Ele está sem nenhuma decoração ainda né Porque a gente não colocamos, nossa E vamos entrar aqui e vamos tentar deixar ele bem maneiro Dar uma tonagem diferenciada aí Pra diferenciar todos os outros youtubers que já fizeram Vamos lá, blindagem, colocar aqui Freio aqui, não tem o máximo Nem esse tem o máximo, buzina Vamos pôr uma buzininha aí só pra brincar Vamos pôr esse daqui Placa Não dá pra escrever nada na placa né Vamos pôr essa placa aqui que é o que eu acho mais legal Pintura mais tarde, suspensão Mais baixo que possível Esse aqui, turbo também Por enquanto só tá colocando coisa de velocidade Janela, preto Aí só tem isso só Pintura Só tem isso mesmo Aí vamos ver as pinturas então Patrocínio Patrocínio Tem esse daqui Tem, nossa esse daqui é bem caro Essas coisas aqui Tem esse que é colorido Mais gay que esse ainda Esse daqui é o que? Ah, esse daqui é um dos mais da hora que eu achei Tem esse Esse daqui que não dá pra ver direito Porque tá preto o carro né Tem esse daqui que é bem gay E esse daqui é tipo Camuflado Deixa eu ver esse daqui Mas aí não Ou esse camuflado aqui Esse daqui também é legal E esse Não, vamos escolher Ou esse Vamos pôr esse daqui Pra dar uma diferenciada aí né Porque vários outros caras já escolheram outra cor Várias tonagens que já teve aí E vamos Nossa, fica bonito esse aqui hein Vamos fazer Se eu não me engano é roxo Meia noite Que coloca Tenta fazer uma pintura diferenciada aqui É essa E perolada com vermelha Não sei o que Deixa eu procurar Vermelho Cadê? Não Não é vermelho ainda Aqui vermelho Fribrante Vai ficar like hein Vou pegar essa daqui Cor secundária Vai pra parte de cima né Vamos pegar um metálico Bom, se bem que não ficou muito legal não Essa pintura aí Não, mas tudo bem Tudo bem Vamos ver cromado como é que fica Não, fica meio estranho Não, o carro não tá ficando muito legal não Pensei que iria ficar melhor Esse branco aqui ficou legal hein Branco gelo Tá ficando maneiro Essas cores aqui de baixo Ó, esse aqui tá parecendo um ouro Um pouco mais claro que ouro Esse aqui já tá parecendo um ouro mesmo Vamos pôr um branco É Colocar um branco E vamos ver as rodas Tipo de roda Não, primeiro vamos colocar Pneus e acessórios Prova de bala Fumaça de pneu amarelo Não, vamos colocar vermelho E vermelho não tem Então vamos colocar Vamos colocar preto então Tipo de roda Hum Colocar caminhonete Deixa eu ver Não, não, não fica legal Deixa eu ver tuning Tuning é as rodas pequenas né Acho que não fica legal Caminhonete já vi Esportivo Vamos pôr De luxo Vamos ver as que tem aqui De luxo Vamos pôr uma de luxo mesmo Tem umas aqui que é legal Vamos pôr essa aqui Essa aqui é maneira Pôr de roda Muda a parte de dentro Vamos pôr um vermelho Beleza Só isso Só esse carro Só Vamos ver Nossa, tá de noite ainda Ainda não Já né Não dá pra enxergar Não dá muito bem não Vamos vir aqui Que tá mais claro Ah, esse carro aqui Tem pouca coisa Deixa eu ver Que hora que é Ih, ainda é uma senhora Ainda vai demorar demais Pra ficar de dia Aí galera Não tem como Deixar de dia aqui Vai ficar assim mesmo Deu pra ver lá dentro Como é que ficou Não ficou tão maneiro assim né Mas Deu uma diferenciada aí E é isso aí Espero que tenham gostado Deixa aquele like Se curtiu Se inscreva aí no canal Pra acompanhar E ver os próximos vídeos também E é isso aí Até mais Fui E é isso aí